Funcionários do cartório eleitoral de Caxias estão trabalhando para o segundo turno das eleições de 2014. A gente começou a fazer a conferência do material que veio das sessões eleitorais, fazer a separação desse material, para ver o que está faltando, para preparar novamente o malote que a gente chama para ser entregue novamente aos mesários, e assim eles trabalharem no segundo turno. No primeiro turno eram cinco candidatos, agora serão apenas dois concorrendo à presidência do Brasil. Por isso, a correria é menor, mas a responsabilidade é a mesma, inclusive das pessoas que trabalharam como mesários no primeiro turno, que deverão prestar serviço à justiça eleitoral também no segundo turno. Todos os mesários que trabalharam já estão automaticamente convocados, e nós esperamos que eles estejam nas sessões eleitorais no dia 26 de outubro, para desempenhar o grande trabalho que é sacramentar a democracia no nosso país. Se você, eleitor, por algum motivo deixou de votar no primeiro turno, fique atento e saiba se você poderá votar ou não no segundo turno. O segundo turno das eleições de 2014 acontecerá em 26 de outubro, e o eleitor deverá escolher apenas um dos dois candidatos que estão na disputa, para governar o Brasil pelos próximos quatro anos. O que estava habilitado para votar no primeiro turno não tem nenhum problema, mesmo que ele não tenha votado, ele ainda pode se dirigir para a associação eleitoral no segundo turno e votar novamente. Aquele que não votou por ter algum problema, por estar com o título suspenso, cancelado, ele tem que procurar o cartório para a gente ver qual o problema que ocasionou essa suspensão, esse cancelamento, para a gente tentar corrigir isso, é que ele possa ser habilitado a votar nas próximas eleições, porque para essa, infelizmente, ele ainda não vai votar.